E aí, topa, amigas e jubana, grita aí! Agora! O coro vai cair! Alta grande jubana! Olha o mundo, vamos ver o outro! Vamos ver o outro! Essa é a samba 45! O tempo é o outro, mas a energia! O divertir! A comunidade é aqui! Se pode, presidente! Alta grande jubana! Vamos lá! Vem embora! Vamos lá, tem emoção! Vamos lá, tem emoção! Oh! Tá bom pra comer! Vai construir! A manchou de sair, hein? Eu vou também, eu vou também! Diretamente do anel! Alta grande jubana! Alta grande jubana! Alta grande jubana! É o sol da bateria! Vamos lá! Vamos lá! Alta grande jubana! 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 Passar todo o assunto, toda a beleza errou Descobros de luz, a força da fé Tirei para o princípio de até A chata é louco, pra chata não me deixar Epa, ô, joalê, ô, uá Deixa eu me dançar, ô, ô Fala pro teu lugar, ô, ué, ô A chata de olhar, porra, te enganecer O meu anjo é linda, ô, ô, pa, muaê Fala pro teu lugar, ô, ué, ô, ué, ô Deixa eu me dançar, ô, ué, ô Fala pro teu lugar, ô, ué, ô A chata de olhar, porra, te enganecer O meu anjo é linda, ô, pa, muaê Fala pro teu lugar, ô, ué, ô, ué, ô Fala pro teu lugar, ô, ué, ô, ué, ô Encantado, com o meu anjo no ar Eu tô perdido, me corre pro mar Epa, marinha, que anotou a ché E lembra é pouco, é só lindo do pé Eu sou pia, da batera do meu anjo Sou malu de resistência A rola do meu anjo Arreba, do meu anjo Fala pro meu anjo Amarelo, o ovo Azul, o facão Fecha a mão no rolo Bativa, desce a mão E dando receita A pa, pa, ro, louco, ué, ô A pa, pa, ro, louco, ué, ô Com a colar, queria Viva, briseja Desce o morro do moreno Batização daquele Que louco A pa, pa, ro, louco, ué, ô To, pa, pa, ro, louco, ué, ô Com a colar, queria Viva, briseja Desce o morro do moreno Batização daquele Viva, viva E aí, e aí, e aí! E aí 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 E aí